Aquela rede social, o cara parado aqui, ó Cadê os caras? Toma, cuzão Nossa! Nossa senhora, achei que ele voltou Eita, cuzão! Eita, cuzão! Eee, fala aí, pessoal, beleza? Que eu já estou mostrando um vídeo pra vocês, cada vez que eu vou pôr um t-blink Cada vez que vamos contestar esse cutelo Que chegou esse cutelo, não, cara Esse, sei lá, mano Essa arma de bode Essa arma branca de bode Que é essa arma aqui, galera Que é o Goat Rame, cara Que eu acho que é martelo de cabra Martelo de cabra Eu acho que é isso, martelo de cabra E vamos testar aqui Vamos fazer os cabritos voadores, cara Cabritos voadores E estamos aqui no modo faca com os inscritos malditos, cara Os inscritos são muito malditos, cara Os inscritos são muito foda E estamos aqui no mapa safari, cara O mapa bem acriano Que eu tenho que imitar, cara Porque eu tenho que representar o meu mapa, né, cara O mapa safari, o mapa do Acre E vamos que vamos, clã modo faca, mano Nossa, cara Eu sou muito ruim no modo faca, cara Você não faz ideia Vou tacar uma CD5 aqui, ó Mesmo na entrada dos niggas Vamos ver se vem algum niggas ali nas entradas Vem cá Você tem que atrair os niggas, ó Opa, niggas, lá vem os niggas, ó Lá vem os niggas Vem, niggas Ei, niggas, cuzão Nossa Eu tenho que atrair os niggas Eita, porra Eita, cuzão Eita, cutelada Toma, cutelada Toma, cabrita voadora Cadê o niggas? Cadê os niggas? Vamos, clã Vamos, clã Vamos junto, clã Tem que ir junto, mano Temos que ir unido Ah, esse daqui só é três jogadas Tipo, você só pode jogar três cabritas, velho Porque o cutelo Você pode jogar até quatro cutelos E o cabrita Você pode jogar só três cabritas, mano E vamos que vamos Tamos dois barraszer aqui, ó Estou representando o meu mapa, hein Estou representando o meu mapa, hein Eita, cuzão Eita, cuzão Não tô vendo nada Eu não tô vendo nada Até que eu tô batendo aqui nos caras Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada Esse cara atacando bomba Coloquei bomba Pra ficar uma zoeira maior, velho Pra colocar C5 E dar uma zoeira maior Toma, nigga Toma, nigga Toma, nigga Toma, nigga Nossa senhora, cara Tamos cinco barra um Estamos representando aí no mapa Safari, mapa criando E vamos que vamos, clã Vamos que vamos É muita bomba, o cara falou, mano Eita, cuzão Eita, cuzão Eita, cuzão Colocar a cutela Aqui, ó C5 aqui C5 aqui dentro Vem não, nigga Vem não, nigga Oi, c5 ali dentro Vamos ver se vai alguém lá dentro Eita, cuzão Eita, cuzão É muito bom, mano Eita, cuzão Vai ver um cara atrás de mim Eita, cuzão Eita, cuzão Eita, cuzão Vou atrair os caras Vou atrair o nigga Atrair o nigga Vem, nigga Vem, nigga Vamos atrair o nigga aqui, ó Vamos com a cutelada Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê os caras? Cadê os caras, nigga? Eita, cuzão Lá vem um cuzão Eita, cuzão Eita, cuzão Ah, me putei também, mano Filha da mãe, velho Vamos que vamos Seu filha da mãe Seu filha da mãe Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Tem cara aqui, ó Eita, cuzão Olha esse cara aí, mano Dá nóis, moleque Tá de árabe Árabe eu acho que pode, velho Só coloquei Só falei que a galera Não podia ir de feng Nossa, não matou, velho Uma cabritada nas costas Não matou, mano Vamos que vamos Eu vou ensinar pra vocês Como que usa o C5 aqui, mano Você pega o C5 Joga aqui Aí você vem por aqui Joga por aqui Aí você dá um rodo por aqui, ó Você vai no Paranauê aqui, ó Vem por aqui No Paranauê E agora explica o C5 E se mata e mata todo mundo Não matou ninguém, velho Nossa, tô cego, mano Estou cego Tô uma cabritada Toma Ah, mano Já acabei tendo niga, velho Nossa, mano Eu tô Velho Até que eu tô bem, velho Eu tô 8 barra 4 E tipo Eu sou muito ruim de faca, velho Eu sou péssimo de faca, mano Ai, caramba C5 aqui Eita, cuzão Tomei helmet Eita, cuzão, mano Eu coloquei C5 Pra ver se eu mato mais, velho Porque eu sou muito ruim, mano Toma Toma, mano Nossa Eu não sei jogar de Toma Ó, tem um Cadê? Eita, cuzão Vou correr daqui, mano Ah, não, velho Nossa senhora, mano Mesquinho de 3, mano Aê, cuzão Galera Agora eu tô postando Tipo, quando eu vou Quem que você jogar comigo, cara Eu tô postando na sala No Facebook, então Me adicionando no Facebook Então me segue no Facebook Também tô postando Naquela rede social Nova Tizu O cara parado aqui, ó Cadê os caras? Toma, cuzão Nossa Nossa senhora Acha que ele voltou Eita, cuzão Eita, cuzão Eita, cuzão Ah, ele não movei não, hein Ah, mano Ele veio, tipo Ele viu o C5 E voltou, mano Toma, boa dada Nossa Nossa, pegou agora Eita, cuzão Eita, cuzão Eita, cuzão Ah, mano Não explodiu o C5, velho Doze barra hoje, galera Cinco minutos pra acabar Falta pouco A gente tá perdendo Não, ele tá ganhando, mano Morre, maldito O cara matou na árabe Fica, cuzão Ah, os caras tão Nossa, os caras tão me caçando, mano E, tipo O da hora desse bode É que ele fica meio Ele fica Cada vez que você bate Ele fica Me, me Bem louco, isso Esse meu amigo, cuzão Esse meu amigo, cuzão O cara tá no murro, mano Ei, cuzão No murro, não, cuzão No murro, não, velho Não vem no braço, não Que aqui é o Anderson Silva E ele mexe as orelhinhas, mano Ele mexeu as orelhinhas agora Vamos pegar os caras pelas costas, ó Vamos por aqui, nega Vamos no shio Vamos no shio Calma Olha lá, ele mexeu na orelha, mano Que louco, mano Vamos por aqui, ó Pegar os caras pelas costas, ó Vamos por aqui, ó Vamos por aqui Agora que você escorre por aqui, ó Cadê os caras, mano Não tem ninguém Eita, cuzão Tem um cuzão aqui Ah, não, velho Ah, não, Flore Ah, não, seu maldito Mapa muito ruim É, cara Mapa criando Não tô representando Mapa criando O brother shadowzinho Tá 18x8, mano Tô vendo nada, mano Tô vendo nada Tocar um C5 aqui Ih, eu tenho C5 aqui Vou morrer Nem matou, cuzão Nem tirou HP, cuzão Cadê os caras? Nossa, agora ele faleceu 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 Toma, cuzão Toma, não tô vendo nada Toma, cuzão Toma Boa de voador Boa de voador Ei, cuzão C5 aí, mano Tem vacilão Ah, não, cara M7, mano Tá uma loucura louca, mano Nossa, esse modo não acaba mais, velho Mapa infinito, mano Tô jogando aqui a meia hora Parece, velho O modo faca é um pouco chato por isso, velho Porque, tipo Só fica na... Parece que... Nossa 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 Errei tudo, mano Ah, velho O cara de feng, mano Eu falei que era sem feng, mano Sempre tem um... Sempre tem um cara pra foder a sala, né, mano Quando não é eu, é outro cara Toma aí, cuzão Matou Errei Errei Ah, não Ah, não Não era pra não ter colocado bomba, cara Eu só me foda na bomba também, mano Trickshot de cutelo Errei, não, cara Trickshot, não Cutelo, não, cara De body Nossa, é muita bomba, tiozão É muita bomba, tiozão É muita bomba, tiozão Matei um agora, não sei, cinco E agora faz isso aqui pra cima Vamos fazer a gente dar pra vocês Acesse cinco voador, ó Acesse cinco voador Joga pra cima Aí Explode Ah, não Não explodiu, mano Eu sei que foi isso, velho Que foi isso, mano Eu jogasse cinco lá do outro lado Se liga, se liga Acabou, mano Eu jogasse cinco lá do outro lado 15 barra 14, galera Até que eu fui bem, cara Eu achei que eu iria bem ruim, cara Só pra testar aqui o nosso O nosso cabrita voador, cara Depois eu vou entrar em modo snipe Pra gente tentar fazer uma zoeira Com os cabritos voadores Com os cabritos voadores Então é isso, galera Espero que estão curtindo o vídeo Se você gostou, você sabe Agradecer o like no vídeo Que ajuda pra caramba, galera E é isso Valeu, falou, um abraço Não se esquece de ficar no link do vídeo Também, que eu acredito pra caramba Até o próximo vídeo E fui, cara Um abraço pra todo mundo Que tava na sala aqui O Toll, o Ant O De, Samuka O Kevin O Diamante O Fury O Top, o Les Todo mundo aí na sala Valeu, que apareceu É nóis Fui Significador Affiliado Vi 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 Obrigado.